Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Inácio, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal Victor Inácio Acessibilidade. No vídeo de hoje eu vim demonstrar um aplicativo aqui para vocês, bem bacana, bem legal, que eu gostei. É um gravador de tela muito acessível, tá? Pelo menos eu achei bastante acessível. Eu vou ensinar para vocês como configurar esse gravador de tela, tá bom? O link está aí abaixo, na descrição. Vou tentar deixar o link da Play Store, desse aplicativo. O nome dele, eu confesso que eu não me lembro muito bem. Por quê? Já vou explicar. Ou é Screen Recorder ou é Smart Recorder. Por quê? Porque quando você instala na sua gaveta de aplicativos, ele fica com outro nome. Ele fica com... Gravador de tela. Gravador de tela, tá ok? Então, por isso que eu não lembro o nome dele certinho, tá? Já faz alguns dias que eu instalei e estou testando. Bom, mas vamos lá. O link está aí abaixo, na descrição. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Beleza? Ajuda a gente aí. Vamos lá. Vou entrar aqui no aplicativo, Dois Toques. Ele me traz uma mensagem. Eu falei Dois Toques e essa vozinha que vocês estão ouvindo, né? Fora a minha, é da acessibilidade. Sim, eu sou deficiente visual. E esse vídeo é com acessibilidade para pessoas com deficiência visual também, ok? Então, sempre que eu falar gestos da esquerda para a direita, você que enxerga vai só até a opção que eu disser, né? Ou que eu chegar e aí você vai lá e acha e dá um clique. Quando eu falar Dois Cliques, para você que enxerga é um clique só. Beleza? Seguindo. Ele me trouxe aqui uma mensagem na minha tela. Eu tenho que ler essa mensagem. Vamos lá. Fazendo o gesto da esquerda para a direita. Você precisa escolher uma pasta para salvar os arquivos. Você precisa escolher uma pasta para salvar os arquivos. Ele me pede para eu escolher a pasta onde eu quero salvar. Eu vou clicar no botão OK. Aqui, fazendo o gesto, eu acho o botão OK. Dois Toques. Ele já aparece aqui para mim, lá no topo, Mostrar Raízes. É onde eu vou clicar. Então, Dois Toques. Se o seu não aparecer, você vai lá para o topo e procura ela lá na parte de cima, ok? Pronto. Beleza. Agora aqui eu vou fazer o gesto da esquerda para a direita. Downloads. Downloads. Desativado. Desativado. Vamos lá. Galaxy A30. 22,50 GB livres. Galaxy A30. Por que ele falou isso? Porque é o nome do meu aparelho. Isso daqui é a minha... Aqui dentro vai ser a minha pasta raiz. Aqui é onde eu tenho as pastas principais, as pastas raízes, né? Do meu aparelho, tá? Ele falou o nome do meu aparelho, porque é o meu aparelho. Se você tiver um Motorola, ele vai falar o nome do seu aparelho. Motorola, Moto G7, não sei o das quantas, Moto G8, Moto G20. Eu sei que não existe, mas vamos lá. Seguindo, beleza? Achou o nome do seu aparelho, você dá dois toques. Mostrar raízes, botão. Beleza. Fazendo o gesto agora da esquerda para a direita. Galaxy A30. Mais opções, botão. Arquivos no Galaxy A30. Visualização de lista. Permitir acesso à Galaxy A30, botão. Ó, permitir acesso à Galaxy A30. Esse botão aqui, se eu clicar aqui, ele vai permitir o acesso do Galaxy, aliás, desse aplicativo, na pasta raiz do meu aparelho. E ele vai criar uma pasta aqui dentro, com o nome do aplicativo, e vai colocar os vídeos que eu fizer aqui dentro, tá? Se eu quiser, eu posso escolher uma outra pasta, mas eu gostaria de mandar lá para a pasta vídeos. Se você tiver aí no seu armazenamento, beleza. Você acha a pasta vídeo, entra na pasta vídeo, e aí vai ter o botãozinho com esse mesmo nome aqui, ó. Permitir acesso à Galaxy A30, botão. Só que lá vai estar, permitir acesso à pasta vídeos. Alguma coisa assim, tá? Ou seja, a pasta que você colocar. Se for a pasta WhatsApp, vai estar. Permitir acesso à WhatsApp. E assim vai. Beleza? Achou esse botão aqui, achou a pasta que você quer, e depois acha esse botão que vai estar lá em cima, no topo da tela, eu acho que ele está lá no topo, porque é um dos primeiros, você vai clicar. Dois toques. Isso permitirá que o app gravador de tela tenha acesso total a todos os arquivos armazenados atualmente nesse local e ao conteúdo armazenado aqui futuramente. Ouviram aí a mensagem, né? Não vou repetir. Beleza, eu vou até o botão OK. Cancelar, botão. Permitir, botão. Melhor, o botão permitir. Dois toques em permitir. Abrir, navegação, botão. OK. Agora nós já estamos dentro do aplicativo. Vou fazer o gesto da esquerda para a direita para passar por ele todo. Vídeos. Ó, tem aqui vídeos. Lista. Lista. Fab, botão. Fab, botão. Depois eu explico. Vídeos, selecionado. Aqui eu tenho vídeos que está selecionado. Captura de tela. Captura de tela. Ele também é um capturador de tela. Fazer pink screen da sua tela, tá bom? Por aqui você também consegue fazer. Configurações. Configurações. Cortador de vídeos. Cortador de vídeo. Parece que ele corta vídeo. Eu não sei como utiliza. Não vou demonstrar isso, tá bom? Suporte. Suporte. E acabou. Abrir navegação, botão. Ele já volta lá para o topo. Beleza? Aqui nós vamos procurar a categoria vídeo. Vídeos. Ó, vídeos. Vou dar dois toques. Ele já está selecionado, provavelmente. Vamos lá fazer o gesto da esquerda para a direita. Lista. Lista. Fab, botão. Fab, botão. Nós vamos agora até as configurações. Vídeos, selecionado. Captura de tela. Configurações. Aqui, configurações vamos acessar com dois toques. Configurações. Selecionado. Vamos fazer o gesto da esquerda para a direita. Cortador de vídeos. Suporte. Abrir navegação, botão. Configurações. Configurações de controle. Configurações de controle. Tempo de atraso antes da gravação. Tempo atual. Três segundos. Tempo de atraso antes da inicialização, né? De começar o vídeo. Se você quiser mexer nisso, você pode. É só clicar aqui e colocar o tempo que você quer, tá? Eu vou manter em três segundos, beleza? Vamos lá. Fazendo o gesto da esquerda para a direita. Você pode diminuir ou aumentar. Motor de gravação. Motor avançado. Suporta pausa. Ó, motor de gravação. Motor avançado. Suporta pausa. Eu vou entrar aqui. Motor padrão mais estável. Ó, motor padrão mais estável. Motor avançado. Suporta pausa. Selecionado. Ok. É o que está selecionado. Motor avançado 2. Alta taxa de quadros. Ó, motor avançado 2. Alta taxa de quadro. Cancelar. Botão. Cancelar. Se eu mudasse, teria o botão OK. Tá? Se eu escolhesse algum outro. Eu vou manter esse daí que ele veio mesmo. Motor avançado 2. Cancelar. Botão. Tá. Eu vou clicar aqui no botão Cancelar. Motor de gravação. Motor avançado. Suporta pausa. Perfeito. Ele voltou aqui para a mesma configuração, né? Em cima da mesma configuração. Vou fazer o gesto da esquerda para a direita para ir para a próxima. Botão mágico. Configurações de botão mágico. Esse botão mágico eu não sei muito bem, tá? Eu não consegui entender muito bem para que ele serve. Se vocês souberem, falem aí para mim nos comentários. Valeu. Parar gravação. Configurações de parar a gravação. Aqui, ó. A próxima configuração é parar gravação. Configurações de parar a gravação. Parar gravação. Configurações de parar a gravação. Configurações de vídeo. Parar gravação. Configurações de parar a gravação. Aqui, em configurações de parar a gravação, eu vou entrar. Vou acessar dois toques. Parar a gravação ao desligar a tela. Parar a gravação quando a tela for desligada. Interruptor ativado. Ó, quando eu bloquear a minha tela, quando eu desligar a tela, pressionar o botãozinho para bloquear, ele vai parar a gravação. Isso daqui já está ativo, já vem ativo por padrão. Caso o seu não esteja, é só você ativar. Parar. Interruptor ativado. Aqui nesse interruptor. Parar a gravação na barra de notificações. Parar a gravação usando os botões na barra de notificações. Se eu quiser, eu também posso utilizar dessa forma. Interruptor ativado. Também está ativo, né? Eu posso usar das duas formas. Parar a gravação ao balançar o dispositivo. Parar a gravação quando o dispositivo for balançado. Se eu quiser, eu posso chacoalhar, né? Balançar o meu dispositivo, ele vai parar de gravar. Interruptor desativado. Isso daqui está desativado. Se eu quiser, eu posso ativar. Balançar e chacoalhar mesmo o telefone, tá? Aí ele vai parar a gravação. Eu acho interessante, mas acho que o botãozinho é mais fácil, né? Ali do lado. Mas, de qualquer forma, não vou ativar isso daqui. Parar a gravação ao desligar a tela. Parar a gravação quando a tela for padrão. Perfeito. Aí ele volta lá para o topo, para as outras configurações, né? Ele volta a repetir tudo. Vamos voltar essa tela. Vamos sair dessa tela. Voltando. Parar a gravação. Configurações de parar a gravação. Perfeito. Voltou aqui na configuração anterior que eu estava, né? Em cima dela. Vamos para a próxima fazendo gestos da esquerda para a direita. Configurações de vídeo. Configurações de vídeo. Formato do nome do arquivo. IMMD-DHH-MMSS. Ó. Aqui é o nome do arquivo. Configuração. Formato do nome do arquivo. IMMD-DHH-MMSS. Ó. Ele vai colocar desse jeito. É a data, tá? Ele vai colocar data e horário no nome do arquivo, tá? Vai ser data e horário. É, alguma coisa assim. Beleza. Isso daqui eu posso mudar? Posso, mas eu não vou mexer em nada disso daqui, não. Vou deixar nesse daqui desse jeito padrão mesmo, tá? Se quiser tentar mudar, é só entrar aqui nessa configuração. Vamos fazer o gesto da esquerda para a direita. Salvar prefixo do arquivo. Salvar prefixo do arquivo. Resolução 1280. Salvar prefixo do arquivo. Esse prefixo do arquivo eu não sei o que é, tá, pessoal? Confesso se é o .mp4 ou algo do tipo, né? O formato que ele vai gravar. Esse daí eu não sei mesmo o que é. Prefixo do arquivo. Vamos lá fazendo o gesto. Resolução 1280x720. A resolução 1280x720. É porque ele vem como padrão. A gente pode mudar, pode diminuir. Eu vou diminuir. Vou clicar aqui. 1280x720. 16. 9. Selecionado. Ele expandiu algumas opções aqui. 1920x1080. 16. 9. Ó, eu ainda posso aumentar. Deixar uma resolução melhor ainda, tá? Do que essa que ele me dá como padrão ali, tá? Eu posso deixar o máximo. Não vou nem até o máximo lá, que eu acho que é 3 mil e poucos. X alguma coisa. É Full HD, né? Mas beleza, vamos lá. Eu vou achar uma resolução mais baixa aqui que seja compatível com os meus vídeos, né? 1200x840x854x480. 16. 9. Ó, esse daqui, ó. 800 e... 800 e... 800 e 54x480. 16. 9. 800 e 54x480. Acho que é isso que ele falou. Essa resolução aqui, pra mim, tá ótimo. É a que eu gosto de utilizar. Vou dar dois toques em cima dela. Resolução 854x480. É isso aí. Próxima categoria, próxima configuração. Orientação automático. Orientação, deixa em automático. Taxa de bits, 8 Mbps. Quanto maior a taxa de bits, maior será o tamanho do vídeo. A taxa de bits. Isso daqui... Bom, ele já falou aí, né? Quanto maior a taxa de bits, maior vai ser o vídeo. Eu vou deixar em 8. Mas se você quiser, você pode mudar pra... Acho que tem 8, 16... 24, 32... Agora eu não vou lembrar todas, não, tá? Mas é isso aí. Vamos lá, seguindo. Taxa de quadros, 60 FPS. Quanto maior a taxa de quadros, maior será o uso da CPU. Taxa de quadros, 60 FPS, né? 60 frames por segundo. Eu acho muito pro meu tipo de vídeo. Então, eu vou mudar pra 30 FPS. Vamos dar dois toques aqui. 24 FPS. Ele me traz algumas opções. 24. 25 FPS. 30 FPS. Aqui, ó. 30. 48 FPS. 48. Tem algumas aqui. 60 FPS. Selecionado. 60. 90 FPS. Tem até mais, tá? Mais do que 60 frames por segundo. Eu acho que não precisa, né? Disso daqui. 60, 40, 30 FPS. Então, eu vou colocar em 30 FPS. Já tá bom. Dois toques. Taxa de quadros, 30 FPS. Quanto maior a taxa de quadros, maior será o uso da CPU. Beleza, perfeito. Fazendo gestos da esquerda pra direita. Codificador de vídeo, H264. Codificador de vídeo. Isso daqui eu não sei muito bem pra que que serve. Deixa esse daqui mesmo padrão. Gravar som ambiente. Gravar som ambiente. Interruptor desativado. Interruptor desativado. Isso daqui eu quero gravar o som ambiente, porque ele vai captar o meu microfone, tá? Pra esses meus tipos de vídeos aqui, eu preciso. Então, eu vou ativar os toques. Permitir botão. Aqui ele vai pedir uma permissão. Eu vou permitir. Interruptor ativado. É a permissão, acho que é ali que ele pediu pra acessar o microfone, alguma coisa assim, tá? Beleza. Ativado. Fazendo gestos da esquerda pra direita. Qualidade do som, 128 Kbps. Qualidade do som enquanto grava a tela. Qualidade do som, qualidade do som enquanto grava a tela. 128 Kbps. Eu acho uma boa qualidade isso daqui. Mas eu acho que a maior que tem é 320 Kbps, tá? Eu não vou mexer. Eu vou deixar aqui em 128 Kbps, que já é uma qualidade muito boa também. Beleza? Se quiser mexer, é só dar dois toques e vai abrir as opções. Taxa de amostragem do som, 44,10 Hz. Taxa de amostragem do som, 44,100. Mantenha essa daqui. É a melhor, né? É a padrão. Tá ok? Canal do som, mono. Canal do som, mono. Eu vou mudar pra estéreo. Mono, selecionado. Estéreo. Vou dar dois toques em cima de estéreo. Canal do som, estéreo. Pronto. Beleza. Fazendo o gesto da esquerda pra direita. Fonte do som, mic. Fonte do som, mic. É o microfone. Sim, eu quero utilizar o microfone como fonte do som. Ok? Show? Fazendo o gesto da esquerda pra direita. Codificador de áudio, AC. Codificador de áudio, AC. Isso daqui não mexe. Mostrar toques na tela. Mostrar indicador de toques na tela durante a gravação. Mostrar toques. Bom, vocês ouviram aí, né? O que ela falou. Eu acho interessante isso daqui, pra quem enxerga, né? Pode ajudar, talvez, na localização, pra pessoa que enxerga ou é baixa visão, tá? Interruptor desativado. Está desativado, eu vou ativar. Devido a um problema conhecido no Android, esse aplicativo não pode ativar a função mostrar toques na tela. Você deve habilitar essa função diretamente nas opções de desenvolvedor. Clique no key pra abrir as configurações do sistema. Pronto, ele me trouxe aqui uma opção, né? Dizendo que eu não posso por conta das configurações do Android e tudo mais. Eu não vou fazer essa configuração, tá? Mas se vocês quiserem, tem que ir lá em habilitar desenvolvedor de sistema e tudo mais, tá? Não, não vou fazer. Não vou colocar, então. Cancelar botão. Vou clicar em cancelar. Interruptor ativado. Mas ele ativou, de qualquer forma. Não sei se ele realmente ativou ou se aqui só está aparecendo ativo, mas não vai mostrar. Aí agora eu já não sei. Vou ter que verificar isso depois. Valeu, vamos lá. Seguindo. Criar automaticamente um novo arquivo. 100 megabytes. Criar automaticamente um novo arquivo quando o vídeo alcançar o tamanho máximo permitido. Máximo permitido. 4 gigabytes. Pronto. E aqui ele pergunta, né? Criar um arquivo novo quando chegar em 100 megabytes. Ou é 100 ou é 4 gigas. Agora eu não consegui entender se é 4 gigas ou 100. Interruptor desativado. Eu vou deixar isso daqui desativado, porque eu não quero que ele crie, porque eu não quero que ele corte. Porque se um vídeo meu provavelmente se passar de 100 megabytes, ele vai cortar. Aí ele vai fazer um segundo vídeo, automaticamente ele já vai criar esse segundo vídeo. Eu não quero isso. Então eu vou deixar desativado. Seguindo. Estouragem emulata de barragem 0. Selecionar o local da pasta de gravação. Selecionar o local da pasta de gravação. Isso daqui já está selecionado. Ele vai gravar lá, ele vai jogar lá na pasta raiz. Configurações de sobreposição. Configurações de sobreposição. Barra de ferramentas. Mostrar a barra de ferramentas. Configurações de sobreposição. Quando ele, quando você começar a gravar, provavelmente ele vai perguntar essa questão da sobreposição. Se vai permitir ou não, tudo mais, você pode permitir. Barra de ferramentas. Mostrar a barra de ferramentas flutuante após o término da gravação. Mostrar a barra de ferramentas após o término da gravação. Interruptor desativado. Isso daqui está desativado. Eu vou deixar ativo isso daqui. Ativado. Porque ele me mostra uma barra de ferramentas com algumas opções depois que eu termino de gravar, tá? Por lá, me parece que eu posso compartilhar o vídeo se eu quiser e tudo mais. Já, tá bom? Configurações de texto durante a gravação. Configurações de texto durante a gravação. Marca de água. Configurações de marca de água durante a gravação. Marca d'água. Isso tudo aqui eu não vou nem mexer, tá? Câmeras. Configurações de câmera durante a gravação. Configurações de câmera também não vou mexer porque automaticamente ele não grava pela câmera, tá? Ele não usa da câmera, pelo que eu percebi. Então, mas se você quiser, parece que tem como você se colocar também no vídeo por aqui. Vamos lá, seguindo. Captura de tela. Captura de tela. Formato e qualidade. JPG 90%. Aí aqui ele já vem para as configurações da captura de tela. Para quando a gente for um print screen, né? Da tela. Print screen, como é? Não sei. Acho que é assim que fala. A qualidade vai ser aqui, né? JPG. Configurações de tema. Configurações de tema. Definir modo de tema do aplicativo. Definir modo de tema do aplicativo. Vou deixar em automático mesmo. Isso daqui eu não vou nem mexer, é só um detalhezinho para quem enxerga. Desculpa, minha vizinha arrastou um móvel ali na casa dela. Vamos lá. Isso daqui deixa desativado mesmo. Um ícone de ponto mostrando. Isso daqui eu não vejo necessidade. Deixa desativado. Configurações de idioma. Configurações de idioma. Português e Brasil. Já está em português e Brasil. Ele já define. Ajudar na tradução. Enviar solicitação para adquirir os documentos de tradução. Não, não quero fazer nada disso. Vídeos. Captura de tela. Pronto. Aí ele volta. Agora lá. É meio que para a tela inicial do aplicativo, tá? As configurações então já estão feitas. Agora eu vou clicar aqui em vídeos. 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 Selecionado. Ele falou já selecionado. Agora eu vou fazer o gesto da esquerda para a direita. Para a gente começar uma gravação. Captura de tela. Vem aqui, ó. Captura de tela. Isso daqui são as duas coisas que ele faz, né? Vídeo ou captura de tela. Se você quiser capturar a sua tela, você tem que clicar aqui em captura de tela. E depois no botão que eu vou clicar lá embaixo, que é no botão FAB. Se você quiser gravar um vídeo, você vem aqui. Vídeos. Selecionado. Clica em vídeo. O meu já está selecionado. E clica lá no botão FAB. Captura de tela. Configurações. Tem aqui configurações. Vamos lá. Cortador de vídeos. Suporte. Abrir navegação. Bota vídeos. Lista. FAB. Botão. Aqui, ó. Achei o botão FAB. Eu vou dar dois toques. Pesquisar apps. Caixa de edição. Drive. Gerenciador de arquivos. Calaxi Store. Falar. Btm Calaxi. Gerenciador de Calaxi Store. Btm Record de áudio. Botão. Ó. Aqui. Achei. Mais ou menos no meio da sua tela, ele vai aparecer algumas opções. Tá? Btm Áudio. Btm Record de Vídeo. Botão. Btm Record de Vídeo. Então, aqui ele voltou para a minha tela de aplicativos, tá? Quando eu cliquei lá no botão FAB. Quando ele faz isso, é que ele se prepara para gravar. Aí ele pergunta aqui para você. Btm Record de Vídeo. Botão. Você quer gravar um vídeo, né? Btm Record de Vídeo. Esse daqui é gravar vídeo. Btm Record de Áudio. Botão. Gravar áudio. Btm TAC Screenshot. Botão. É Pink Screenshot, né? Para tirar uma foto da tela. Btm Open Settings. Botão. Open Settings. Isso daqui é para abrir as configurações, se eu não estou enganado. Btm Close. Botão. Btm Close. Isso daqui é para fechar o aplicativo. Não, não quero fazer nada. Vou clicar em Close. Ele vai fechar. Você quer gravar um vídeo. Btm. 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 Btm Record de Vídeo. Botão. Então, você vem aqui em botão, né? Btm, que ele fala, é botão, é... Btm Record de Vídeo. Botão. Record Vídeo, né? Gravar Vídeo. Aqui você vai clicar. Talvez ele te peça uma permissão. Você dá OK e pronto. Ele já vai começar a gravar. Ele faz algum barulho, Vitor, antes de gravar? Qualquer coisa assim? Não. Então, você tem que lembrar. Lembra aqueles três segundos que eu deixei lá nas configurações? Você tem que saber qual tempo que você deixou lá. Três segundos? Você conta na sua cabeça. Um. Dois. Três. Fala, pessoal. Tudo bem? E assim vai, beleza? Aí você começa a fazer a sua gravação. Claro que eu não vou começar a gravar aqui, porque eu já estou gravando, né? Com a Zscreen. Então, eu não posso, porque vai dar conflito, tá? Essa fileirinha aqui, né? De coisas, ele fica um pouquinho pra cima do meio da tela, tá? Tela X Story. Feste o caixa e planer. Fala, pediu o 15. Feste o caixa e planer. Tela X Story. Vê se eu acho de novo. Gerenciador de arquivos na Gboard. Frases de BTN. Falar. Ó. BTN recorde áudio. Botão. Aqui, ó. Vai mais ou menos no meio da sua tela e vai subindo devagarzinho o dedo que você vai achar essas opções, tá? Isso daqui eu achei muito legal. BTN. 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 Botão. Né? E ele tem todos os botões aqui marcadinhos, ok? Eu vou clicar aqui em Close. Porque eu não quero gravar nada. E tudo sim. Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. O vídeo ficou um pouquinho longo, eu sei, mas é um aplicativo bem legal aí pra gravar a tela e a qualidade fica excelente. Beleza? Meu nome é Victor Inácio. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.